Sr. Boulos, o senhor afirma que existiria um suposto coluio entre juiz e Ministério Público, mas o juiz federal absolveu mais de 20% dos casos. Ele indeferiu centenas de pedidos do Ministério Público. O Ministério Público não era uma pessoa, era 15 a 20 procuradores da República e de forma unânime, uniforme, entenderam que Lula deveria ser acusado. E como o senhor explica o fato de que o dinheiro do Debreche foi usado para comprar o apartamento do lado do Lula, em São Bernardo do Campo? Ele quebrou a parede e passou a usar o apartamento vizinho. Como o senhor explica isso? Dinheiro do Debreche, ele passou a usar o apartamento vizinho. Quando chamado para comprovar que ele pagaria um suposto aluguel, não houve uma prova de transação financeira. O senhor diz, focinho de porco, guinido de porco, aplique para a realidade do seu presidente, Sr. Boulos. E quando o senhor fala sobre suposto coluio, não era um juiz, era um juiz que condenou num processo, uma juíza condenou em outro, três embargadores mantiveram a condenação no primeiro, outros três embargadores, mudou um deles, confirmaram a condenação no segundo, cinco ministros do Superior Tribunal de Justiça confirmaram a condenação no primeiro processo por corrupção, por lavagem de dinheiro. Em relação a procuradores da Lava Jato, o juiz da Lava Jato não tem nada, não tem além de boato, além de acusações revianas, além de espuma que a esquerda busca fazer para encobrir os crimes praticados pelo presidente da República, pelos quais ele foi condenado, e foi livrado não por ter sido absolvido, não no mérito, mas por formalidades, beneficiado por um tribunal intensamente político no nosso país. Pois não, deputado, agora eu vou passar a palavra... Ele não ofendeu a vossa excelência. Para ele a senhora dá, presidente, eu fui citado. Ele respondeu a provocação, mas ele não ofendeu... Não, ele falou... Você dá a questão de ordem para um lado, mas não dá para o outro lado, presidente? Não se trata disso, deputado. Tem que ter isenção. Ele falou o seu nome para indagar. Deputado, eu pergunto, isso não é uma ofensa. Obrigado. Obrigado.